Gente, eu tô fingindo aqui que eu tô tirando foto na Raquel E os meninos também A gente tá jogando Ô, mas nós fiz, meu Deus Trollar o neném de novo Porque agora eu não posso mais me trollar Por que, Levia? Porque é só eu, eu sou a dona dessa trollagem agora Do meu canal é eu Tá certa, tá certa A gente espera eles pararem de gravar Que eles estão gravando ali também pro canal deles Quando eles pararem de gravar e continuar jogando A gente vai simular aqui um pequeno acidente Comigo Será que ele se preocupa mesmo? Eu acho que sim Calmara, não é possível Não é possível se preocupar, tu cai fora 20 anos de namoro, brincadeira Um ano só, Paulo É, tu sabe só Gente, o eclipse, olha lá Ai meu Deus, não, 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 não Vou, 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 vou O pessoal lá, o Simão tá sentado aqui na cama Que a gente deu um banho no Juan Aí ele tá ali, escondido com o celular Ele vai gravar daqui pra lá E vambora, vai dar tudo certo Agora a gente tem que esperar no Kiko Kiko foi botar uma roupinha de banho Pra gente entrar na piscina Aqui a água já tá podre Ó Acabou O negócio cristalino da água O que é que não me faz pra trazer conteúdo pra vocês? É verdade Me sujeitar isso aqui, gente Que a gente sempre acaba bebendo um pouquinho de água Não adianta Eu não tô comprando o que tem no corpo dele De uma semana eles tiraram hoje É verdade Ó, por exemplo O francês tem um que tá ali Quatro dias sem banho Pode ter certeza Com o dedo velho cheio E entrou na piscina Quando ele entrou na piscina O dedo dele estoporado Tava cheio Que vocês estão uma semana sem tomar banho Por isso que tá suja aqui a água O dedo velho do francês Tava cheio de poeira E tinha planta Aí foi só ele entrar O dedo dele tá limpinho Tu acredita? A unha tá limpinha A unha tava preta A maioria de todas as procedências duvidas Tinha naquele dele Tuta Tava com quatro dias sem tomar banho Olha o estado dele, gente Olha lá Um pé de chuteiro e um pé sem Eita, franceito É o pé da unha podre Vambora, vambora, Liviane Bora entrar Entra, Liviane Menina Liviane, tu é doida Mas quem não queria molhar o cabelo O teu, né? Vai fazer o que? Será que eu consegui dar um mortal aqui? Tu já vai sair da piscina? Vou dar um mortal Mortal Liviane, pelo amor de Deus, Liviane Tu não arruma ideia não Meu Deus do céu Porque a mãe não é ninguém Liviane, não arruma ideia não Se bater a cabeça aí, machuca Não sei Não arruma ideia não Já morreu de Deus Já Mas já E pior é quando não morre E pior é quando a pessoa fica alojada Sei não, Liviane Basta a cabeça do que é doido É Não inventa não, Liviane Pula normal, menina Para de entrar É, pula normal Para de pular desse jeito aí Fica doido Fica 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 doido Não é que a menina deu mortal mesmo? Menina, tu é maluca, menina Liviane, tu para, Liviane Tu é tua cabeça no azulês Desde aí Tu não morre, menina Tu vai de novo? Tu vai de novo, Liviane Vai, não Oh, meu Deus do céu Mas dá mais pra lá Não vem muito pra cá, não Quase meteu a cabeça aqui no azulês Pelo amor de Deus Direito, Liviane Olha, Liviane Pessoa tá falando pra tu não pular Desse jeito aí Maquel, me dá um negócio pra eu ver também Enfrenta Você quer dar um mortal, Miguel Tu não Liviane, vai dar um mortal, Liviane Meu Deus do céu Liviane, eu tô só avisando Para de besteira É assim, né? Marca, me dá uma cabeça, menina Acabeça, menina Acabeça, menina Acabeça Acabeça Acabeça, cara Brincadeira, Liviane Vai jogar uma bolinha aqui Eu tô tremendo, eu tô tremendo Vai Joga uma bolinha aqui, é melhor Mas vai eu Espera, Liviane, espera Mas vai eu É, menina Bora, pula Cuidado Menina Raquel Ô, ô, ô Ô, Marcos Marcos, cadê Bruto? Rápido Bruto Bruto, corre aqui Liviane bateu a cabeça na piscina Ó, dando mortal na piscina, ó Vem rápido Bateu a cabeça na quina da piscina Rápido, não tô conseguindo a pesada Rápido, rápido Pega o carro, Marcos A menina Eu falei pra ela Vai, ainda fala Manta, ela tem um dor mortal ainda É, com brincadeira, mestre Cabe, vem pra ver onde ela bateu Faz Fale A menina que deve Para 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 Pega que ela Pro próximo Ajuda aí, ajuda aí Ajuda 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 Eba! Vê pulso, pulso! Respiração boca a boca, respiração boca a boca! Ajuda, ajuda! Ajuda! Vambora, cuida a gente aí pelo amor de Deus! Vambora aqui, alguém pega ela aqui, pega aí Raquel! Vambora! Vambora, Francisco! A menina tá branca e conceira! Não aguenta ela! Pega! Eu não aguento não! Pega aí! Eu não aguento! Vocês estão rastando ela no coisa! Na cabeça dela, menina! Ô meu Deus! Segura ela, segura ela! Bora jogar pra cima do carro, vamos nós coisar! Quem é que tá jogando bola aí? A menina acimentada e a gente jogando bola aí? O que foi? Vai cagar nessa mão, vamos ficar perto! Não, mas eu não te liguei pra cá não! Aqui, vai jogar ela aqui! É lá dentro! Vão jogar ela aí, gente, igual bicho! Empurra pra lá! Empurra! Não vai dar homem, não vai dar minha mulher, cara! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Vambora, mano! Pode pisar aí que a menina tá com a cabeça cojada! Ajeita a menina direita aí, rapaz! Ajeita a menina direita, bruto! Tem que ajeitar ela direita aí, rapaz! Pode ir, rapaz! Eu vou te fora! O que pode ir, o que? A menina vai destruir o chão! O que foi? E põe ela pra lá! Joga ela pra lá! Com uma peça que pebe na peça! A menina... Ajeita a menina, bruto! Ajeita a menina, bruto! A porra, me ajuda aqui a arrumar a menina! Ajeita a menina, bruto! A porra, me ajuda aqui a arrumar a menina! Coloca lá na frente! Peraí, dá licença, dá licença! Pronto... Vem! A gente vai detener a ursão da peste! A gente vai te dar a magarra da peste! A gente vai te dar a magarra da peste! Não cabe a arrarrar nervoso! é que você é do que? Liviano! Liviano tu tivesse que parada mesmo tu tá era ferrada Mas ele me joga aí para o hospital Elei quero, quero, quero um jeito mas ninguém não Eu ia que nem foda para que ele me dê ali que foda aí os homens me jogavam que nem foda Ôh, o meu Dalla Marcos, bravo! Cês acabaram com futebol Pelo amor de Deus E não pedem pra ele me trollar Por favor, que ele vai descontar tudo que eu tô fazendo Que ele vai descontar aqui, eu tô morrendo de medo Podem pedir pra trollar, galera Pra eu trollar ele, pode pedir Por duas coisas